Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reaction das armadilhas mais impossíveis do Animal Revolution Simulator E o nosso primeiro desafio com armadilhas já começa com o Batman com carneficina E com essa menininha que já se estourou toda E no começo ali ó, já tem umas lâminas giratórias Que isso cara? Nossa, mano! O super triturador acabou com o Batman Acabou com o carneficina Pra começar já eliminando todo mundo E no final tinha outro triturador impossível O lobisomem já foi pego O Gorgon tá ali O gigante da colina passou também E Gorgon já capotou, já desmaiou Voltou, levantou Mano, pra passar aí tem que ser muito leve Tem que ser muito rápido ou muito leve Ó, o gigante da colina passou O Gorgon se lascou E agora o último triturador foi direto pro abismo Próximos desafiantes Dermagogon, o carinha do Tebis E esse que já foi eliminado Que eu não sei qual é Mano, o Dermagogon é bom, hein? E eles são super leves, ó Nem mexeram na ponte bovediça É só pular Mas... Os dois... Olha isso, mas eu consegui! Os dois foram triturados Mano, viraram pó Minotauro e Hidra Minotauro já foi pego pelo pé A Hidra conseguiu passar Morreu, morreu Os dois, mano, caraca Pato Donald O Freddy e o Foxy O Pato Donald já se lascou Ó, eles são levinhos, hein? Freddy e Foxy Mano, os dois passaram O Foxy já foi pro triturador E o bestão do Foxy E morreu Esqueletão O Gorilão Wolverine Mano, agora tá mais fácil Passar na ponte, né? Nossa, que pulo de ginástica Que você deu, hein, amigão? Levanta logo E finaliza Seja o primeiro a finalizar O super desafio Explodindo tudo Vitória O Mickey Esquisitão O carinha do Minecraft E um dinossauro O Mickey já se explodiu Cara, eu falo com O carinha do Minecraft Vai conseguir É só ele levantar Ih, rapaz Ó, deu uma desestabilizada Na ponte Cara, a trituração Desse cara vai ser muito boa Pode cair Se tritura Que a gente quer ver A explosão Manicraft, pula Pula, cara Bista Foi triturado também Próximos desafiantes O Mickey já se explodiu O Luigi Tá rapidão E o super jacarezão ali Esse jacarezão É famoso Só que eu não lembro O nome dele também Ô Luigi Segura na perna Levou os dois O Luigi Foi muito sacana Cara Ele segurou Na perna Do jacarezão E puxou ele Junto pra trituração Agora sim Kissy Missy Saitama Nossa Kissy Missy Ah, Kissy Missy Já sumiu, né Tô torcendo pro Saitama Ele é invencível Até certo ponto Porque um triturador desse Não tem como ser invencível Pulou Caraca, velho Ó, os dois explodiram Carneficina Caraca, que rápido Carneficina, mano Não Passa, passa Por favor Passa, cara Os dois Explodiram Bonito, hein Caraca, velho Esses dois trituradores São impossíveis O Bowser Do Mario O Coelhão Nossa, Bowser Caraca, a explosão dele É boa, hein Coelhão também E quem é esse amigão Que tá vindo aí? Quem é você, cara? Mano, a galera fala A Bootser não sabe O nome dos personagens Mano, mas são muitos Personagens Que eu tenho que saber Tem uns que é difícil De identificar Então, eu vou falando Se eu falar algum errado Vocês comentem aqui embaixo O nome é certo E aproveita E deixa o like E se inscreve no canal Bora bater a meta De 3 mil likes Pra eu continuar Esses vídeos maneirões De react aqui no canal 3 mil likes, cara E bora ver A preguiça Parece uma preguiça Sendo eliminado Agora O Carcharodontus E o Espinossauro Os dois Super dinossauros Espinossauro Meu dinossauro preferido Depois do pescoço dão Caiu Na armadilha Do triturador E agora Shrek Aquiles Pra finalizar Mano Que desafio difícil Poucos conseguiram vencer Olha o Aquiles Vai conseguir vencer, mano Uia Mas você tem que acertar, cara Aí não vai dar certo Vai cair Arqueiro Você é besta, cara Vitória Vitória Bora pro próximo desafio O nosso próximo desafio É muito simples Temos um pescoço dão E temos uma unidade Que vai contra o pescoço dão Só que, mano O pescoço dão É muito forte Joga no triturador E elimina Quero ver Qual unidade Vai conseguir Tancar o pescoço dão E se livrar Do super triturador Da super armadilha De triturar Ó, esse daí é forte, cara Vai ter que ser um dino Ou alguma unidade Mais forte Que o pescoço dão Talvez a Hydra Talvez o T-Rex Talvez o Spinosauro Só esses Só esses Pra conseguir vencer O Aquiles Eliminado Mano, a girafa é grande A girafa é grande Quase do tamanho Do pescoço dão Hulk sem cabeça Olha, olha a cabeça dali Mano, a cabeça do Hulk sem cabeça Quando ele joga Expande E fica gigantesca Alossauro Alossauro Foi pego pelo rabo E foi levado Galera, não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Bora bater a meta De 3 mil likes Pra eu continuar Com esses vídeos maneirões De react 3 mil likes Agora vai A Hydra Mano, a Hydra é mais forte A Hydra vai ser Será que a Hydra vai ser A primeira a vencer Do pescoço dão? Cara, mas olha A diferença de tamanho Eu acho que ele tá aumentado Porque ele tá muito grande Mas é o primeiro Que dificultou A vida do pescoço dão Só que o seguinte, cara A força da patada dele É muito forte Hydra Eliminada E pescoço dão Eliminado também Caiu gol besta Olha esse dino, cara Nossa Nossa, travou Parece uma lagartixa Se travou tudo, hein Ih, arqueiro Ela tá fugindo Pouca Agora sim T-rex T-rex, cara Se você não consegue Ninguém consegue Se você não consegue Ninguém Consegue Flagelo O rei dos infernais Ele tem chance Olha, segurou Nossa, derrubou Caraca O flagelo conseguiu Derrubar o pescoço dão E pra finalizar O espinossauro Os dois dinossauros Que eu mais gosto Vitória do pescoço dão Bora pro próximo desafio Próximo desafio É aquele das passarelas Impossíveis de finalizar Com perfuradores automáticos E super balistas gigantescas E lá no final Tem um espinossauro Uma cabeça de espinossauro Protegendo o final E começa com tigres Ursos Cabritos O louco Eles estão voando tudo, mano O nosso búfalo Búfalo asiático Cabritão O louco Nossa, cara O tamanho da flecha É maior que o tigre Rinoceronte Rino rino Não Não Cabritão Búfalo asiático Eliminado Nossa, cara Todo mundo morreu Esse desafio Vai ser muito Impossível, cara Muito impossível Mario Kart Luigi O Copa O Mario Gordão O Mario Fininho E o Bowser Mano Todos os personagens Do Mario Olha essa explosão, cara Vai lá, Luigi Dá um pulo, cara O moleque Desviou Deu um super mortal Carpado E foi pego Pelos dentes gigantescos Do espinossauro Carinha do Roblox Bob Esponja Siri Queijo E Lula Molusco Mano, vocês percebem Que os caras se explode Tudo ali, ó Explodiu Mano, Saitama Homem-Aranha E o Tartaruga Ninja Ninguém consegue Galera Comente a nossa Palavra Secreta Se você assistiu o vídeo Até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Super desafios Super desafios Porque, mano Eu tô adorando Fazer esses vídeos De super desafios E mais massa ainda É esses mais impossíveis Caraca, velho Olha o Venom Olha esse Godzilla Olha o Parquinho E deixa 3 mil likes Pra eu continuar Com essa série maneirona De Armadilhas Impossíveis React de Armadilhas Impossíveis Venom Nem você, cara Godzilla Nem você, cara Olha isso Chuva de pedacinhos Mano Os gorilas disfarçados De Teletubbies, cara Essa é demais E o Batman Gorilas Teletubbies Não conseguiram também Até agora O desafio tá impossível Caraca Sitting Ready Sitting Head Carneficina Qual que é aquele ali? Já não conheço Mano Olha o Sitting Head, cara Mano Qual o herói? Qual o personagem Que é aquele ali Que caiu, velho T-Rex Spinosauro Alossauro Mano Tudo esses gino Caraca Ninguém consegue Esse desafio é impossível, mano Ninguém consegue, velho Que isso Que desafio impossível, cara Vamos, Alossauro Vamos, Alossauro Pô Não Impossível Tinha até o Carnossauro ali, velho Kissy Missy Mommy Long Legs Huggy Mano Caraca Caraca Só os personagens Do Pop Playtime Mano Olha a velocidade Da Bamba E Long Legs Caiu direto Na boca Do Spinosauro gigante Mano Ninguém venceu Ninguém Venceu Nem o Huggy E pra finalizar O Godzilla Que atira de longe, cara E tem uma super vida Ele tem tudo pra vencer Tudo pra vencer Ele tem tudo pra vencer Porque ele consegue atacar a distância Vitória Bora pro próximo desafio Último desafio Última passarela Quem chega Até o nosso Porcão Javali Mas precisa passar Por, mano Um recorde De armadilhas Essa passarela Tem muita armadilha Olha isso Tem uma bomba Já no começo Que isso Negócio de proporção Balistas Mano As balistas Sempre acabam Com a brincadeira Sempre acabam Olha isso Tem uma roleta Nossa Que isso Aquiles Já vai direto Na bomba E já quase morre Daí vem aqui E precisa desviar Das balistas, cara Ó Mais um desafio impossível Mais um desafio Impossível Dino Dino Com um rabão Gigantão E super pesadão Ó Vai conseguir Conseguiu Mas chegou Direto Nos cortadores Giratórios Mano Pulou Não Ó Mortal E morreu Alossauro Alossauro Vai conseguir Mano Só pela velocidade Dele Ele ia conseguir Mas as lâminas Giratórias Eliminaram Mano A Titanoboa Não consegue Ela é muito comprida A área pra acertar Ela é muito grande Ó Ó Já foi Já foi cortada Elefantão É outro Que vai ser acertado Desviou 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 Não Cara Mano Eu jurava Que ele ia conseguir Acelera Besouro Não Tirex Ah Mas ele é muito grande Cara Sabe quem pode ganhar Esse desafio O super Búfalo Asiático Nosso cabritão Inoceronte Ih Inoceronte Foi parar no espaço E vai morrer Na queda Que decepção Girafona É outra Que morreu Na queda Cabrito Cabritão Búfalo Asiático Já começou Dando Um milhão De mortais E não Venceu Mano Essa bomba Impede Das unidades Pequenininhas Vencerem Nem a Hydra Cara Galera Seguinte Mais um Desafio Impossível Sendo finalizado Pelo nosso Pescoçudão Mano A força Dessa balista É Inimaginável Cara É muito forte Galera Seguinte Se você gostou De mais um vídeo De react No canal Deixa o like Bora bater a meta De 3 mil likes Eu tô curtindo demais Fazer esses vídeos De react Se vocês gostam É só deixar os likes Que eu continuo Fazendo os vídeos E se você é novo Inscrito no canal Basta comentar Sou um novo inscrito Aqui em vários comentários Deixar alguma pergunta Que o Abut vai responder E vai deixar um super coração Nos comentários Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau